Construir um edifício Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção Uou, 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 uou Eu tô pintando tua cara em cada rosto por esse universo Pra te fazer tá perto em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega Pode me chamar de louca, mas isso me faz ver Ouvir tua voz, te vi chegar Eu te abracei, senti tocar Eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Ouvir tua voz, te vi chegar Eu te abracei, senti tocar Eu tô ficando louca, mas isso me faz ver Ouvir tua voz, te vi chegar Eu te abracei, senti tocar Eu tô ficando louca, mas isso me faz ver Ouvir tua voz, te vi chegar Eu te abracei, senti tocar Eu tô ficando louca, mas isso me faz ver Eu tô ficando louca, mas isso me faz ver Ouvir tua voz, te vi chegar Uou, 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 uou askedi Um edifício no meio do seu deserto